Céu branquinho de um gatinho. Fala aí, Sotião, fazendo um cafezinho. Fala aí, vou fazer o cafezinho da tarde. Olha, o Sotião vai fazer o cafezinho. Eu vou mandar uma caneca pra você lá. Vai mandar pra minha mãe lá em Portugal. Mandar uma canequinha pra ela. Minha avó também fez pãozinho de queijo. Já não tem muito, já comemos. Se eu te mostrar aí, tô vendo o café. Fazer um cafezinho com os netinhos que o Gustavo quer chegar. Tá boninha aqui, legal. Buscamos o tempo, se ele for ou não, até agora. Um cafezinho, tá de garrafa nova. Comprou uma garrafinha. Ela gosta de plantas, ela que acha muito bonita. A Tilinha 2. Falando aqui, que era uma dessa aqui. Lá na minha nova apartamento. É um apartamentinho, gente. Aí tem uma arinha lá, sabe? Tipo, como se fosse uma sacada. E tem... Acho muito bonito pra uma pendurada. Porque tem um... Pega sol. Tipo assim, não pega chuva, mas o sol entra. E também, né? E não tá lá na chuva, praticamente. Isso aqui também é bonito. Eu acho assim, ó. Bonito a pendurar lá fora, assim. Olha aquela. Tanto é bonito. Porque aquela não tá pegando sol, ó. Olha a gente que ela bonita. Lá embaixo. Debaixo do banco. Dá pra eu pôr... Ela pendurada lá em cima. Ó, pra vocês verem. Minha avó trouxe elas lá de baixo. Que a minha mãe tinha ido embora. Elas ainda estavam lá embaixo, lá, ó. Minha avó trouxe aqui pra cima. Todas. Todas algumas, né? Todas bem. Ali. Aí, vocês veem tudo verdinho, verdinho. Tudo... Tudo bonitinho. A gente vai arrumar as roupas do Gustavo ali. Lavou pra ele trabalhar. A roupa do bebê. Aí, aqui tá assim, né? Tá arrumado aqui. Ó, as pontinhas da minha tila. Tudo bonitinho. Olha, eu vou escolher uma pra eu levar pra minha nova casa. Se meu cachorro não comer, ela... Não, mas eu acho que ele não... Ele não come... Eu acho essa aqui linda, mas essa que minha avó não me dá, ela. Deixa eu ver. Aquela ali. Essa é muito bonita. Minha avó já falou, ah, não, porque ela não vai me dar ela. Tem que ver. Ó, queria uma mudinha nessa aqui, ó. Essa que é bonita. Tem pôr no vazio. Ó, ó a outra daquela ali também. Ó, a daquela ali também. Essa que é bonita, ó. Pequenininha. Só pra eu pôr na mesa, eu acho muito bonita. Eu queria pendurar uma, avó. Acho que eu vou... Ah, gente, minha nova casa é um apartamento. Sabe o que é que a outra quer? Ah, minha priminha fala aí, avó. Ela quer esse aqui, ó. A minha priminha que mora na Bahia. Se tudo der certo, né, avó? Ela vai voltar. Não, vai vir, vai vir. Vai vir embora pra cá. Vai vir, vai vir, vai vir. Todo mundo tá com saudade dela. Quatro anos sem ver ela. Ela quer samambai e gibói. Ela gosta de plantas, né, ela que acha muito bonito. Oi, gente, a dona Atila. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi. Tá aqui, sentada aqui fora, no ferreiro. Ó, hoje aqui tá desse jeito. Metade do dia, solzinho bem quente. E agora, tardezinho, agora cinco e meia. Tá? Essa nuvem enorme de chuva. Ó, vocês veem. Chuveu bastante, tá? Muita chuva. Aqui, a gente deu uma mudadinha aqui, desde que minha mãe foi embora. Ela mudou aqui um pouquinho a casa, ó. Pra vocês verem, as cadeirinhas agora estão aqui. Tudo arrumadinho, as plantinhas dela. Modificando um pouco. A dona Edilene pediu pra eu mandar vídeo. Ó, as plantinhas todas verdes, saudáveis. Limpou ali a bagunça do Gustavo. Perto de moto. Tirou tudo. Arrumadinho agora. Enfim. A garagem mesmo. É, só a garagem. Faltando carro. Faltando carro. Aqui tá arrumadinho, ó. Aqui tá o tambor, que eu vou pegar água na chuva. Pra lavar roupa, porque economiza bastante. Pra vocês verem, ó. Tá só aumentando a chuva. A chuva não, né? A nuvem tá ficando maior. Não choveu ainda. Ali, só tinha ainda cuidando dos passarem dele. A plantinha aqui. Ó, gente. Como eu falei pra vocês, aumentou. Ó, já tá dando os... Os pinguinhos. Vou tirar a minha moto da chuva, que ela tá lá fora. Ó. Ó. Agora a minha mãe mandou mostrar tudo, então ela vai cortar os pedacinhos dos vídeos e vai colocar nos vídeos. Mas a minha avó, ó. Ó, arrumou as mantinhas no sofá. É, mostra o quarto do Gustavo. Tá aqui. Painel, que normal. O quartinho. Que era do Gustavo aí, ó. Aqui. Ó. Aqui. A penteadeira. Aqui, né? Ó, pra vocês verem. Tudo arrumadinho. Tudo arrumado. E aqui na salinha. Na salinha escura. Salinha escura. É. Tá com sofazinhas, turazinha mimena mesa. Só. Aí aqui tá arrumadinho, ó. Penteadeira, caminha de casal. Tudo arrumadinho, ó. Pintadinho, bonitinho. Agora eu vou lhe mostrar o soteão pra vocês. Vou mostrar ele de novo aqui, fazendo um cafezinho, ó. Ele tá aqui, ó. Quase terminando o café. Ó. Olha lá, a cara dele, ó. Manda oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu tô. Fazendo um cafezinho da tarde. Ó, vem um cafezinho da tarde. Olha lá. Quase terminando. Cafézinho pra netinha beber com leite. Levou. Ó, a chuva já começou. Ih, falei que ela ia vir. Meu Chilismar chegou. Fala oi, pessoal, Tio. Oi, pessoal. Vão? Aí, ó. Vocês vão moiar, né? Eu moiei, ó. Aí vão todo mundo sentar aqui pra ver a chuva. E é isso. Essa coisa é da Apple ou sua cachorrinha. Aí eu boto. Dá, é? Se pudesse o Tio aqui. Oi, amor. Fala oi pra titia. Dá um sorrisão pra ela, dá? Será que ela tá dormindo já? Tá dormindo. Sabe por que eu mandou nem minha tia? Quase um mês sem falar com ela. Ela tá dormindo desodoradinha. Ela tá dormindo desodoradinha. Ela me atingiu. A Tia, pelo amor de Deus, ela tá fazendo maldade comigo. Ela não quer me atender. Tá me ignorando. Me ignorando. Ó, as boias. Minha titia tá me ignorando. É. Tia, faz um mês sem falar com ela. Ela tá dormindo desodoradinha. Ela tá dormindo desodoradinha. Ela tá dormindo, minha tia. Atende, pelo amor de Deus. Ela tá fazendo maldade comigo. Ela não quer me atender. Tá me ignorando. Me ignorando. O que foi? Minha titia tá me ignorando. Esse sorrisinho de cantinho de boca Você é muito gostoso Quero meu brinquedo Você não está entendendo Se a gente fala isso, ninguém acredita Olha isso aqui 5 horas da manhã 5 e 9 Tudo molhado Entrou com roupa em tudo Ainda bem que estava com chuva Já deixou o ar ligado Olha isso aqui 5 horas da manhã Não dormiu até agora não Como que pode? A chuvinha começou de novo Vou apanhar ela Trocar essas camas Por fralda E arrumar tudo direitinho Isso que eu não sei como Ela arrancou os trem do chuveiro Porque estava tudo no chão Dá oi pro pessoal aqui Dá oi pro pessoal Fala pro pessoal que você é gostoso Fala pessoal Eu sou barquenseiro Olha aqui gente Pessoal Doido Fala pro pessoal Desce 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 Pessoal Fala Oi pessoal Oi pessoal Meu nome é Bidu Tchau 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 Tchau